Esse material é como se quando a Dominica lá de sonho, não joga a sua lição fora, terminou o trimestre, guarda a sua revista Não é, irmãos? Mas se não mais tarde você vai lembrar de um assunto, a parte da revista em tal tempo falou sobre isso aqui Vou dar uma passada lá pra me ver, não é assim? Então não joga a sua lição fora Eu queria partir desse seminário agora, glória a Deus, todo crente, um ganhador de alma, não é? Ganha uma alma esse ano ainda, trabalhe por ganhar uma alma esse ano ainda Louvado seja o nome santo de Jesus, que Deus continue a abençoar a nós, irmãos Agora o Coríntio diz assim, vou pescar, vou pescar, não é pescar o pescador não, é pescar os pecadores Tem pessoas pescando um com a parte dos outros, não é? Pescando o peixe, já é pecado, não é? Então, temos que ganhar o pecador, ganhar, discipular, batizar, não é, irmãos? Eles estão no meio do corpo de Cristo Que Deus abençoe grandemente todos nós Passar a palavra ao Deus, que é o que está passando para o mundo Irmãos, graças a Deus que nessa manhã nós estaremos dando a sequência do nosso seminário Ou do congresso dessa, da EBD E hoje nós vamos falar sobre o evangelho no mundo acadêmico O evangelho no mundo acadêmico Quer dizer para os irmãos que para mim está sendo um privilégio muito grande Pois nós vamos pegar uma aula com o comentarista da EBD na TV Que é o Luiz Henrique, né? Se você ainda não acessou, acessa lá no Youtube Porque você vai ver o nosso irmão toda semana Ele fazendo o comentário da nossa lição E é uma bênção, nós temos aprendido muito E também participo junto com ele no grupo do WhatsApp Aí fazendo perguntas, né? Respondendo ou não respondendo nada, não? Porque não tem como responder com o pastor Henrique, não é? Mas é bom fazer perguntas, né? Isso é muito interessante E dessa manhã nós vamos ter o privilégio de aprender aqui Alguns apontamentos com ele na nossa lição De número 7, 14 de agosto de 2016 E eu creio impiamente que a partir deste congresso A história da escola bíblica em Santa Cruz Cabralha Ela por certo vai mudar Porque os irmãos vão procurar valorizar mais a escola bíblica Porque é bênção Precisamos aprender com o que ele ensinou aqui ontem Como nós vamos ensinar se nós não aprendemos? Porque temos que aprender E aprender porque quem sabe ensinar Isso é interessante A paz dos seus irmãos também Glória a Deus Glória a Deus As nossas lições desse trimestre são muito importantes para a igreja A nossa função da igreja é basicamente essa Você está aqui na terra para ganhar almas A sua função aqui é essa Talvez você não tenha descoberto isso ainda Mas Deus está deixando você vivo até hoje Só para isso Para você ganhar almas Não vai pensar que Deus está preocupado Não, eu vou deixar ele vivo para mim Porque ele me louva Irmão, lá no céu é perfeito Lá é a adoração perfeita Então por que nós estamos aqui na terra? Nós estamos aqui para ganhar almas Esse é o objetivo de Deus Todos nós somos escolhidos para isso Quando Deus olhou para você Ele falou assim Eu vou ganhar um milhão de almas Através daquela pessoa Aí você fala Ah, mas eu não ganhei nenhuma Pois é Olha só, o plano dele era que você ganhasse um milhão Se ele ganhou nenhum Então, cuidado Porque ele espera isso de você Essa é a expectativa Quem planta tem a expectativa De colher Está a pensar? O agricultor pega e planta Então, um poeira de cor Ele fala Não, está plantado para quê? Não, não precisa pegar a cena aqui fora Está a pensar? Então, ele planta e fica na expectativa Ele fica cuidando daquela planta Para ver fruto Tem que ter fruto Bom, a nossa lição de hoje Vai falar do evangelho No mundo acadêmico e político O que é o mundo acadêmico? Nós sabemos que essa palavra Academia É lá no tempo dos filósofos Os filósofos gregos Platão, Sócrates Platão era discípulo de Sócrates Lá, então, ele fundou a Academia Que era um colégio para ensinar filosofia Ele vinha de Sócrates Então, surgiu esse nome aí Academia Que quer dizer para nós o quê? Um colégio Uma universidade Uma faculdade Onde se estuda Estuda-se o quê? Várias matérias Vocês sabiam que as maiores universidades do mundo Elas foram criadas para ensinar a palavra de Deus? As maiores universidades do mundo foram criadas Para ensinar Bíblia Para ter curso teológico Depois é que virou Academias, faculdades, universidades Mas foram fundadas para isso Para o ensino da Bíblia A universidade, por exemplo, de Harvard Que é a maior famosa dos Estados Unidos Ela foi fundada para ensinar Bíblia Era para dar curso teológico Nas maiores universidades hoje E a escola bíblico dominical Foi fundada para quê? Para ensinar a sua Bíblia Está fazendo o quê? Nós estamos perdendo a alma dos homossexuais Porque fica esse monte de gente Aí combatendo o homossexual O que combater? Você tem que pregar Jesus Ele aceitou Jesus Ele aceitou Jesus Pronto, ele vai ser liberto Não vai ficar discutindo Ligando com homossexual Você vai pregar Jesus O dia que ele aceitar Jesus Ele larga isso Pronto, acabou Quantas prostitutas nós temos na igreja Hoje que era prostituta E hoje é o presidente do ensino de oração Qual pessoa conhecendo Jesus Ele fica liberto Acabou Ele começa a vida nova Acabou Aí ele vai entender Porque ele nasceu um homem Nasceu um mulher Nasceu um mulher Pronto, pronto Ele vai entender a função dele Mas enquanto ele estiver Sem Jesus Ele não vai entender nunca Não adianta Você pode explicar 500 vezes É a mesma coisa Da idolatria marina Você pode falar 500 mil vezes Para uma pessoa Ele não vai entender isso nunca Mas o dia que ele aceitar Jesus No mesmo dia que ele aceitar Jesus Ele acorda na memória Só tem salvação através de Jesus Não adianta correr para o outro lado Só é Jesus que morreu E ressuscitou Não tem nada a ninguém mais rindo É só ele morrer E ressuscitou Pronto Ele que morreu na cruz Por nós Isso não é ninguém não A educação está lá Então tome cuidado Com seus filhos Vá ver o que estão estudando Tome cuidado Faz muito cuidado dele Nós temos a Frente Parlamentar Frente Evangelica Parlamentar Lá no Congresso Eles estão barrando Essas apostilas Mas a chegar em vários lugares Nas cartilhas Ensina até onde comprar droga Qual o lugar melhor De comprar droga Como é que ele vai consumir a droga Nas cartilhas Toma cuidado com isso As vezes você está votando Um partido que está apoiando tudo isso Então tome cuidado Olha o partido Porque quem manda Não é o candidato Eu vou votar aqui falando Que ele é tão bonzinho Mas que partido que ele está Porque quem manda É o partido Não é ele quem manda Lá tem projeto Para ser executado Você vai falar assim Não aceito Então sai daqui Isso aqui é um partido Quem é nós que manda É você não Então o trabalho Tem que ser feito Você tem que atingir Toda a sociedade Nós precisamos Trabalho no colégio Por exemplo Então eu dava aula Dez anos Eu dei aula em colégio Aí o que eu fazia Então eu fazia Essas palestras Sobre família Sobre AIDS Sobre drogas Tudo Baseado na Bíblia Aí o que eu fazia Eu dava uma prova Bem difícil para eles Aí eles tiravam lá Dois Três Quatro Ih professor E agora minha nota Está arrumando de mão Não Não problema não Sábado da noite Tem culto da mocidade Lá todos eles Nós temos culto da mocidade No sábado No sábado Você vai para o culto Vai ficar uma pessoa na porta Para anotar seu nome E eu vou lhe dar cinco pontos Porque você foi do culto Não é não O que a Bíblia diz Força-os a entrar É isso que a Bíblia dizia Não é? Então você convida Aí de língua espontânea Mandar Foi lá Aí a Bíblia diz Força-os a entrar De tal jeito Não é? Então eu ganhava nesse colégio Lá todo ano Você tinha que ali Oitenta pessoas Todo ano Eu ganhava nesse colégio Oitenta pessoas Que eu ganhava nesse colégio Vou dar uma palestra aqui Sobre vida familiar Ou sobre AIDS Arromando os primeiros Então você vai dar uma palestra lá A diretora vai falar Graças a Deus Pode vir Sempre que você puder Vem, vem, vem Nós precisamos de você Porque elas comentam mais o valor Gente Esses pessoas do colégio Hoje não parecem gente não Eles quebram as carteiras Eles brigam com os outros Leva até arma Para dentro dos colégios Está uma coisa terrível Esses diretores de colégio Estão pedindo Pelo amor de Deus Vai alguém lá Falar uma coisa Me ajuda Então faça isso Outra ideia Que vai fazer Muita imperatriz Olha Toda igreja Perto da igreja Tem um colégio Então o que você vai fazer? Tem uma lei Que diz que você pode usar Esse colégio No domingo Por quê? Porque domingo Está fechado o colégio Quem está usando? Tem uma lei que diz Que você pode usar Então você vai lá Diretor de colégio Faz o ofício Pedindo para Uma autorização Para você usar o colégio Domingo de manhã Aí o que você vai fazer? Você bota na classe De jovens Por exemplo Bota a bateria Faz o primeiro livro Meu vovô E quem é que você vai convidar Para esse trabalho lá? Você vai fazer lá Uma classe De escola vitoral Com jovens E vai convidar De classe Classe Você manda Vai convidar Os alunos do colégio Falaram Nós temos aqui Um curso bíblico Gratuito Para vocês Todo domingo de manhã Pronto Vai ficar lá Cinquenta pessoas Que não são nem crente Ouvindo você Na aula Da escola vitoral Todo domingo Você vai ganhar Um monte de aula Você não está fazendo Isso porque não quer Está lá Um espaço vazio Prova para você fazer Você não quer Porque não quer Nós fazemos Na imperatriz Nos colégios Lá tem água Tem banheiro Tem quadro Tem tudo no colégio Então faça Esse trabalho lá Nós não estamos ganhando Algo que eu não queremos Gente É preguiça dele É só preguiça Lá nós temos também Classes de escola bíblica Dominical Fora da igreja Enquanto está tendo Escola bíblica Dominical aqui Nós temos as classes Nas casas Principalmente Gente desviada Porque às vezes A pessoa está desviada Porque o pastor Falou uma coisa Que ofendeu ele Ou porque o irmão Estava pregando E falou uma coisa Lá dentro da vida dele Ou porque Feibou com algum irmão Da igreja Ele se afastou da igreja Ele está desviado E é uma notícia Vai besteirinho Aí você fala Eu posso fazer Aqui a escola bíblica Dominical Quanto domingo Na sua casa Pode Claro que pode Pode Falar Só esperando você fazer Então nós temos As classes fora Tem igreja Tem mais de 20 Classes fora Quanto está estudando Na igreja Aqui as classes Tem outras 20 classes fora Então tem muito Cheio de trabalhar E os professores Escola bíblica Dominical Tem que ganhar A escola bíblica Foi que foi feita Para ganhar Aulas Então você aprenda A fazer isso Professor Fica só Na letra Cadê Você não entende Será que você está lendo Será possível Siga e siga e siga Não aprende O que está ensinando Então você precisa Praticar a palavra De Deus Tá Então é uma refeição Não é Importante Esse negócio de comida Então Daniel E os seus companheiros Rejeitaram As comidas Resolveram Colocar no seu coração E ser fiel A Deus Agora Bem bem Agora eles vão ser Ensinados Sobre a cultura Da Babilônia Vão estudar os povos As línguas Geografia Vão estudar tudo Vão aprender tudo Você estudando No colégio Quer dizer Que você está deixando Segundo Você está estudando Não Você pode continuar A ser crente E estudar Sobre tudo Olha Minhas filhas Elas estudaram O melhor colégio Para três É um colégio Que grandíssimo Elas estudaram Lá Sabe o que elas sabiam? Na aula Na aula Elas colocavam As respostas Segundo O que é Aprendido A de mentira A resposta é assim Mas segundo O que dizem Na amiga A resposta é assim Elas colocavam As respostas Aí no outro dia Estavam os professores Chamavam lá Olha Que isso Se eu sei A gente Que a gente Não é A gente Tá Na aula A pessoa Que está Na aula A pessoa Tá Então pronto Não quer saber O que eles Elas colocaram Elas colocaram E tem ninguém Não A bíblia Quem é A mente É a luz Então Então Você pode Aprender A ser crente Em qualquer Carmo Que você Querer Qualquer cultura Interpreta Esse sonho Ninguém Conseguiu Interpreta O sonho Mas Deus Deve a Daniel A interpretação Dos sonhos Olha Quando Daniel Sofre Para matar Todos os magos Queria ter falado Assim né Deixa matar Ele Mas Ninguém Pode falar Com ele Nós vamos A lá De Deus Vai dar A solução Pode matar Mandaram Chamar A Daniel A Daniel Morre Olha Disseram aí Que você Sabe Sonho Interpretação E o Daniel Mas Deus Sabe Não é Então ele Interpretou O sonho Do rei Falou Deus Para falar Com você Coisas Que vai Acontecer No futuro Ele Interpretou O sonho Do rei E passou A ser O que Governador Olha Só A Babilônia Mas Só Você Governador O homem Mais importante Depois Que narrou Teros Era Nadiel E Daniel Faz o que? Daniel Não fez Como muitos Que quando Chega lá em cima Esquece Os companheiros Esquece Os irmãos Do mundo Daniel Coloca Três Companheiros Ele O rei Pai Saló Quem é Ananias Misael E Ananias Tá Com certeza Voltou Isso Para ser Coordenador Das províncias Olha só E aí Uma lei Uma mão Descreve Na parede Aquela Letra Na parede Tem gente Que é maluco Oi Meu irmão Que entrou Olha Irmão Eu li um livro Que lá Tava escrito Na língua Aramaica Mãe Mãe O saco Lá do Retiro Eu não Não sei Saber o que Que é Lá Tava escrito Língua O que Uma língua Desconhecida Na terra Ninguém Na terra Ia conseguir Ver Ela é Como se Falar em Língua Chega Alegrândia Logo Lixo Pronto Escreve o Tapadeiro Quem é Que vai Traduzir Ninguém Ninguém Entendeu É uma língua Estranha A gente fala Estranha Que é Estranha Que é Ninguém Entende Na verdade É uma língua Espiritual Não é Língua De anjo Que 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 Anjo Nosso Senhor Ainda Que Nós Falássemos A língua Dos A gente Não vai Falar Línguas Não Viu Pelo amor Deus Confira As coisas Língua De anjo É Língua De anjo Mas Falou De línguas Espirituais Tem nada a ver E você Vai falar No Espiritismo Você não fala Em línguas Do Moral Você fala Em uma Língua Só Essa língua Você vai Falar Ela Vinte De De Que Você Orar É É Todo dia Para falar Só Fala Quem está O quê Comunhão Para o Espírito Santo Se você não tivesse Não fala Só Você tem que manter Essa comunhão Para o Espírito Santo Todo dia Todo dia Todo dia Essa comunhão Mandei Então Olha só Foi escrita Uma língua Desprezida Chamou Todos os sábios Que sabiam a língua De qualquer país Aquela era Não é Essa língua Eu não conheço Todo mundo que chegava Com essa língua Era o que Neste Exame Aí Daniel Chegou E Deus Deu aí o quê Mesmo Que dá para nós Não ter um dom Chamado Dom de interpretação De língua Aí falou O Daniel Exatamente Como usava Esse livro A língua Era a língua Celeste Aí Deus Deu o quê A língua Interpretação Com a Daniel Aí Daniel Contou Olha Isso aí Quando é escrito É o seguinte É bem Bem Em técnico É o facinho Essa Essa língua Bem Em técnico É o facinho Todo mundo sabe Como é que é escrita Essas palavras A interpretação Dessa língua É que o Daniel Diz Descrito Bem Em técnico É o facinho Esse técnico Isso aí Viu Pode pensar que está Escrita na parede Lá Bem Em técnico É o facinho Não Não pode ser Não Não pode ser De outra língua Se tivesse escrito O vídeo Todo mundo Ia saber O que é escrito Tá Confunda As coisas Não Me paro Então vejam só Deus deu a interpretação Não é tradução Não existe nome Traduzir línguas Traduzir Você traduz Palavra por palavra Agora A interpretação É assim Às vezes você fala Em língua Você fala Vinte palavras Porque quer dizer Uma palavra só Quando você vai Deu a interpretação Às vezes Uma palavra só Quando você falou Vinte palavras Mas às vezes Você fala uma palavra Significa uma frase Porque tem uma interpretação Porque tem uma interpretação Dada da descrição Não é tradução Entendeu? Então quando Daniel Chega e compra Lá E ela Está escrito Ele diz Oi Isso é o seguinte Está escrito Mesmo Mesmo Até que eu vou Quando ele foi Eu sou eu O que aconteceu Aí Me dividiu Aí Aconteceu Achou O que aconteceu E o seu reino Acabou Já era Acabou O Daniel Estava lá Então Como Um governador Ele foi importante Mas ele estava dando Um bom testemunho Para que O que ele fazia Qual era o nosso Testemunho Daniel O que ele fazia Que ninguém fazia Ninguém faz outro Três vezes ao dia Estava lá Estava aqui Todo dia Todo dia Alô Surgiu uma lei Os negócios Ficaram a lei As pessoas detestam Quem ora Detestam Odeem 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 Olha Olha aí Os Pais inimigos Fizeram uma armadilha Não Odeem Vai valer Quem Orar Outro de Deus Sem ser o Senhor Quem Mas vamos Quem morrer Odeem Odeem Pais É a lei Como Olha aí O Daniel O Daniel Continua orando Três vezes ao dia O machado O defeito O Daniel O defeito O defeito Ele ora Três vezes ao dia Todo dia Fala o rei O Daniel Continua orando O Daniel Olha aí O que eu falei Veja 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 O Daniel Soube Do Egito Do Edoem O que ele fez Para parar de orar Não Orar a Deus Solução Que sai Deus Olha isso O que ele fez Ele disse Vamos falar Vai matar Os Deus Tudo Quem não fez Mostra todo mundo Para a gente O ar Eu vou lá Para a gente O rei Não importa Mas vai Para a gente O rei Então A solução É Deus É a oração A oração A oração Então Daniel É o nome De oração Por isso Que Deus Deu a ele Tom Repetar sonho Repetar língua A leitura Porque Ele é o nome De oração Íntero Nunca se entendeu O cabelo O cabelo O cabelo O cabelo Bate Aí a gente começou A raciomanda Viu O jardim do Edo Era bem aqui Ó Bora parar Olha aqui Urro dos caldeiros Tá vendo Urro dos caldeiros A gente chamava Caldeiros Aí também Pra cabelo A bala O rei O rei Vamos lá 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 Que é o programa Nossa Um pedacinho Pra você ver Lá na internet Você assiste Um B2 Que passa Na B2 Vamos lá Em B3 Só um sábado A noite Passada Progresso O DVD Tá lá Que é o programa Linho Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o desafio para a evangelização obedecer o limite do Senhor Jesus e levar as coisas novas a toda a terra nós temos aí como maravilha e aí o pastor hoje estaremos estudando a lição de um excelente contínuo de um evangelho no mundo acadêmico político olha gente, eu gravo esse programa o seguinte, eu gravo partindo na minha casa Entendeu? Eu faço aqui um pedindo, que eu tenho relação. Aí, no cinto, eu entendo, passa quando eu entendo assim. Eu gravo assim, confundo aí. Aí, depois, no computador, eu vou lá e te pedindo, eu vou ver, olha. Coloca o que quiser lá pra ele vir, tá vendo? Vai fazer o mesmo que eu faço. Quem ensinou? Prendi ele todo dia, às vezes, me ensinou. Prendi pra quem ensinar? Já se me ensinou, fica aí quase. Hoje, vai entrar atrás, dá pra ele vir. Como é que você faz esse negócio, não? Foi fácil, mas eu aprendi só assim. Você estudou, fez tudo, como se precisava fazer. Entendeu? Mas eu fiz curso pra Jesus, né? É diferente, né? Fofoca, viu? Todo dia de manhã, você não tem a cota, entra no teu quarto, tá fechando a cota? Fofoca pra ele. Fale mal de você pra ele. Viu? Conta tudo, perfeito, perdão. Todo dia. E quem é que tá ensinando então a igreja? São os professores, eles falam a bíblica e tal. E se eles precisam estudar uma lição? Eles estão estudando errado. Olha só o perigo que tu há. Por isso precisa da reunião dos professores. Porque o pastor tá lá. Olha, gente. Tá achando que isso tá, tá, tá. Vocês não vão ensinar? Vai ter errado. Vamos ver aqui. O que que você acha? Isso aqui tá um absurdo de todo mundo. E vai aprender a lição. Cuidado. O pastor tem que tomar cuidado pelos professores. A gente tá aqui em cima da igreja. Agora, o que que você acha? O pastor tem que estudar. Você coloca o canal no Google. Coloca o tipo da lição. Vai ter vários vídeos que tem pela internet por aí. Vários estudos sobre lição. Muita gente faz. Eu fui o primeiro do Brasil a colocar os vídeos da EBD na televisão e na internet. Foi o primeiro. Olha lá. Conhecer seus alunos. Que não atualizaram esses endereços. Telefone, data de aniversário total. Então, seus alunos. Façam cadastro dos seus alunos. Coloca o nome, endereço e telefone de cadastro. É importante isso. Veja bem. Às vezes é aniversário. O homem não dá valor aniversário. Ele sabe disso. Todo mundo sabe disso, né? O homem não dá valor. Principalmente por quê? Vão comprar o presente pra ele com o dinheiro dele. Hoje é dia dos pais. Pergunta aos pais quem quer saber de si hoje em dia, pai. Pra quê que é besteira? Esquece isso. Gasta dinheiro. Por quê? Ele sabe que você vai pegar o dinheiro dele e comprar o presente pra ele com o dinheiro dele. Pra gastar dinheiro. Mas de quanto é que vai ser do pai? Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Você quer fazer isso pra gastar dinheiro? Não. Então, o homem não gosta de fazer festa, aniversário. Não faz isso. Mas eu não gosto desse negócio. Vai gastar dinheiro dele. Quando chega em casa, ele fica almoço. Tá? Refrigera. Deu um homem que proibiu isso. Foi grande, meu Deus. Não é? Então ele já fica lá chorando. Ele gastou dinheiro dele. O homem não gosta desse negócio. Mas mulher dá um valor tempinho, adata. Entrega? Preciso de uma mensagem do Deus. Mulher gosta de paz. Quer ver, homem? Esquece o dia do aniversário dela, você vê. De noite, pra ela. Nem vem. Esquece que eu tava no aniversário? Nem gosto de mim essa semana. Esquece o dia do aniversário dela que casou, você vê. Esquece. Você nem lembrou de casar. Jesus, eu quero ser igual a ti. Amor e suicídio dos santos. Amor e suicídio. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. A ser... Santo como tu. Puro como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, 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 oh. Dormilde como tu. Manso como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Então, vamos iniciar o trabalho do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Descer de dia de festa, eu já estou abençoado por Deus. Nós estamos super abençoados por Deus, porque Deus honra a fé da sua igreja. Glória a Deus. Oramos e confiamos com o presbítero de José dos Santos nesta noite. Salve a igreja, Pai do Senhor. Amém. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nesta noite, meu Deus. Diante da Tua presença, Deus, pedindo, Pai, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, continua conosco, Pai, abençoando a Tua igreja de uma maneira poderosa. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Disponível eu estou Usa-me E quero ser as Tuas mãos Santo Deus, ajuda-me Nossa Mãe Cláudia Nossa Mãe Cláudia Nossa Mãe Cláudia Vós filhos Sede obediente a vossos pais do Senhor Pois isto é justo Honra o Teu Pai e Tua Mãe Honra o Teu Pai e Tua Mãe Que é o primeiro mandamento com promessa É o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem Para que te vá bem E viva muito tempo sobre a terra E viva muito tempo sobre a terra Amém Vamos orar e logo estarem passando na direção Da primeira parte do trabalho A nossa irmã Deus amado Nós queremos te agradecer Senhor Com mais um dia especial para todos nós Dia dos pais Deus queremos te pedir que a Tua presença Seja constante Pai amado em nosso meio Abençoando grandiosamente a todos os irmãos Pai Santo tomando a direção e a primazia A primeira parte do trabalho 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 Pai te pedimos Que a Tua alegria Que permaneça conosco Oramos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Aleluia Salva a igreja com a paz do Senhor Amém Amém E as crianças Salva as crianças com a paz do Senhor Amém Amém Vocês estão felizes? Sim Eu também estou feliz Vocês estão lindos E o que vocês agora vão fazer para os papais? Vamos colocar de pé Hoje é dia dos pais, não é? Sim Não ouvi É Com mais percepções As pedras que me lançam Jesus está perto Que mais pra irmã O lar que dá dor Eu só tenho como cometer Você tem valor Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Ah, 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 ah Não me sinto e não adianta Mas você verá Que no homem eu vou olhar Ah, 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 ah Quando deixarei o Senhor E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar A grande sempre foi adianta Mas você verá Que no meu olhar Ah, 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 ah Tem sido um fiel companheiro Pra você nos amir E em tua palma da mão Ele leva você Se a rei, o amor Ele leva você E o salve a tua presença A tua palma da minha Ele vai ser E o salve a tua presença E o salve a tua presença Se Deus fosse que vá do nosso Pai Certamente haveria de amar Pois eu não vim de mim mesmo Mas Ele me enviou aqui Eu quero dizer para esta igreja linda Para todos que estão aqui Que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe este lugar E se Ele te trouxe neste lugar nesta noite Ele tem bênção, Ele tem palavra Ele tem algo para você Deus vai te surpreender nesta noite Porque onde Jesus está Algo sobrenatural acontece Amém? Viu o pastor Luiz Henrique Aqui, faça assim Olha Luiz Henrique Tem pessoas que não Não vi o que você fala ainda O pastor Luiz Henrique Está conosco desde sexta-feira Aplicando aqui Ensinamentos a respeito de Escola Bíblica Dominical Aqui Jesus já fez milagres Já operou Na vida de crente, já curou Enfermidade Batizou o Espírito Santo Salvou a alma Amém irmãos? E nesta noite não será diferente Fica de pé Recebeu o pastor Por bondade Diga um pouquinho assim Pastor Luiz Henrique O Senhor é bem-vindo Entre nós Em nome de Jesus Nós lhe vamos Amém Amém Esquita a tua mão Uma vez Outra vez Vai em frente, frente O povo mais Eu te amo Meu amigo Fiel Quem não me deixa Amém? É apenas uma partícula Este amor da minha vida Hoje eu dedico a ti O Senhor é bem-vindo O Senhor é bem-vindo O Senhor é bem-vindo O Senhor é bem-vindo Já é uma partícula Deu te conhecer Seu amor Você é o pé O Senhor é bem-vindo Mas eu te amo O mundo te amo-vindo Glória a Deus Papai do Senhor Irmão Aleluia Dia dos papais Eu digo que o papai Dá dinheiro E os meninos Papai Dá presente pra ele Bom irmãos Vamos fazer a leitura Vamos todos Vamos calibrar um pouquinho Nós vamos ver lá Do livro de Josué Lá no Antigo Testamento Josué Depois de Deuteronômio Aí vem Josué No sexto livro Josué 24 então Que vem assim 14 diz assim Agora pois Temei ao Senhor E serviu com sinceridade E com verdade E deitai fora os deuses Dos quais serviram Vossos pais Além do Rio E do Egito E serviam o Senhor Porém Se vos parece mal Aos nossos olhos Serviam o Senhor Escolhei hoje A quem servais Seus deuses a quem serviram Vossos pais Que estavam Além do Rio Ou os deuses Dos aborreus Em cuja terra Habitais Porém eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Amém Glória a Deus Em nome de Jesus Que peça agora O Senhor derrame Sobre-lhes A função Paterosa A grande A luz Dê-me de força A balança A balança Recebe Força Poder A função de Deus Em nome de Jesus Pria-bala Súlia A graça Puxa A animação Para pregar A graça De Deus A salvação De Jesus Cristo Usa A balança A mente Levamos O poder Agora Vixe 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 Eu achei muito bom colocar um quartalzinho para investir a gente atrapalhar. Esse banco aqui na frente está reservado para todas as pessoas que estão convidando. Você traga. Nós queremos também pedir a todos os nossos convidados. Você não é origente aí. Nós queremos pedir a você para ficar por aqui também esses bancos. Vocês estão os convidados. Vocês estão os convidados. Você também é um exame. Se você quiser fazer essa aula para nós, vem ficar aqui também. Eu vou conversar com vocês. Só você no livro para conversar com o pé do meu. Olha só. Josué então tomou uma decisão. Eu e minha casa não conseguiria. A casa funciona assim. A mulher é obediente ao marido. O marido é a cabeça da casa. Passa a voz de assumir uma posição de homem. Horário de estudar. Vou organizar essa casa de parte de olho. De tal jeito. Então você assuma a sua posição de macho. Que o mundo está aqui, irmão. Esse lugar tudo é para colocar aí. Então você assume a posição que Deus lhe deu. O homem tem que ser homem. Ele não chamou o homem para ser homem. Deus não criou o Adão e o Ivo. Foi Adão e Eva. É um homem e uma mulher. Algumenga, heir品 muito assim. Vem cá Orlando até cá um lugar para vocês aqui. Olha o bracinho que é para cá. O versículo 7. Vamos falar de um pai Falando de Josué Cabra macho Agora vamos falar do Noé Hebreus capítulo 11 versículo 7 Se aparecer um irmão Que entra e entra sem ninguém Você manda ele voltar para a rua de novo Salvação da sua família Quando Deus chega para Noé E diz assim Eu vou matar uma chuva, um dilúvio sobre a terra Vai matar Todos os seres humanos Todos os animais Vão morrer tudo Quem Noé pensou? Noé pensou E a minha família? O que vai ser da minha família? Eu não posso deixar minha família morrer Ele construiu um arca pensando Na família dele Na salvação da família dele Que era um dos sete Ficamos com ele Tinha este Quatro filhas Donzelas Que profetizavam Olha só Vamos falar desse pai agora Filipe Não é apenas que eram quatro moças E não é apenas que eram quatro moças Mas o mais impressionante É que as quatro filhas de Filipe Profetizavam Sabe o que é isso? Eram moças cheias do Espírito Santo Moças usadas por Deus Isso mostra o que? Mostra o exemplo Do pai Que Felipe era Hoje É uma ordem de Jesus Para nós Ele diz Olha vai E convida Lá na rua as pessoas Para eu falar com eles Essa noite O que Deus quer falar com vocês Essa noite? Olha bem Deus quer dizer com vocês Que ele tem procurado Falar com vocês Há muito tempo Ele já falou com vocês Na TV Quando você ligou a TV Que você mudou o canal Ele já falou com você Na rádio E você mudou a estação Ele já falou com você No meio da rua E você não quis ouvir Chamou o crente doido Ele já falou com você Todo lugar que você esteve Alguém que estava lá Te procurando Deus mandou atrás de você Falar com você Mas você Tem feito de conta Que Deus não existe Você tem andado por aí Como se fosse um cachorro Sem dom Vira lata Que não tem dom Fazendo o que quer Falando o que quer Mas hoje Deus Veio para te falar uma coisa Chega Chega Pode ser a última oportunidade Da sua vida Pode ser que você Nunca mais Vai ouvir a palavra de Deus Pode ser o último dia Da sua vida Hoje E você não sabe Porque Deus mandou te chamar Que hoje Pode ser que seja O último dia Da sua vida É a última oportunidade Que Deus está te dando Eu te trouxe aqui hoje Para ouvir A voz dele E falar com você Te chamando Para tomar uma decisão Você tem que dizer Que Deus não te ama Mas Deus disse Eu provo que eu te amo Eu mandei O meu filho Meu filho Meu único filho Para ver o mundo Morrer com você Na cuida o calvário Não há amor maior do que esse De alguém dar a vida Por gente que não presta Por pecadores E ele mandou Seu único filho Veio à terra E deu a vida Por você Por cada um de nós Ele morreu naquela cruz Cada soco Que ele levou na cara Cada pontapé Arrancaram a barra Deu puxar com a mão Arrancaram Cuspiram na cara dele Você sabe Que se botar Qualquer pacadinha Na sua cabeça Dói Incha Fica Até girando Dói Mas colocaram Na cabeça dele Uma coroa De espinho Furou A cabeça dele Dobrou do tamanho Inchou Doía Doía Mas ele nunca Pecou Ele nunca Fez nada errado Mas ele aceitou Calado Ele sofreu Calado Deu Uma palavra Não reclamou Porque ele estava Fazendo isso Por você Ele estava Fazendo isso Por mim Ele estava Fazendo isso Por nós Mas aí Espanha 3 diz O castigo Que estava Sobre ele Que estava Sobre mim Ele pegou Sobre ele A minha doença Ele pegou Sobre ele Meu pecado Ele pegou Sobre ele A minha maldição Ele pegou Sobre ele E a morte Que eu tinha Que correr Eu tinha Que correr Na cruz Você Tinha que correr Na cruz Nós Merecemos Nós Pecamos Mas ele Nos Substituiu Ele disse Eu vou Morrer Em nome de Jesus Eu quero O poder De satanás De nossas vidas Quebro agora Toda a influência Maligra Sobre eles Em nome de Jesus Que eles possam Livremente Tomar agora Uma decisão Na vida deles Em nome de Jesus Que eles possam Tomar livremente A decisão Repete o que eu vou dizer Está importante para vocês Diga assim Pai Em nome de Jesus Eu peço perdão O meu pecado Eu agora Entrego a minha vida A ti E eu aceito A Jesus Cristo Como meu Senhor Meu Senhor Eu acredito Que ele morreu Por mim Na cruz Mas ressuscitou Viu De acordo com a tua palavra Senhor Eu agora Recebo a salvação Espírito Santo Espírito Espírito Vem Espírito Santo Espírito Espírito Vem Vem É você quem vem me tocar quando estou no lugar secreto É você quem sopra, enxuga minhas lágrimas É você quem intercede por mim com gemidos inexprimíveis É a ti que eu chamo, amigo mais chegado que o irmão Espírito Santo, te adoro Espírito Santo de Deus, te adoro Espírito Santo, eu te adoro Espírito Santo, José dos Santos E visitante, seu Altran Laurivan Quem é o irmão que mais frequenta circo de oração aqui fora o pastor? Irmão, calma Geraldo, até você hoje já vai ganhar Aê Jorge Silva Cleitinho São nove dons do Espírito Santo Está em 1 Coríntios capítulo 12 São nove dons Nós vamos dividir esses dons em três grupos Cada grupo tem três dons Cada grupo tem três dons Então, nove dons Cada grupo tem três dons O primeiro grupo é o grupo que a gente chama dons de revelação Deus revela alguma coisa sobrenaturalmente Não é coisa de homem não É sobrenatural Ele revela alguma coisa que está escondido Espírito Santo de Deus, te adoro Espírito Santo Espírito Santo